Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chicoeba que mais um vídeo com as três com as três jovens da nossa amiga dona Cleodiane né bom dia para todos para todos vocês bom dia que mais um vídeo dizendo que eu quero já iniciar esse vídeo dizendo para vocês muitas pessoas que não vê a hora da casa de vocês ter a coberta viu muitas pessoas torcendo por vocês assim que nem eu que também torço para cada uma dessas pessoas que acaba gravando as pessoas que estão precisando de apoio né por isso que a gente resolve fazer um trabalho desse um carinho amor próximo certo eu tava falando com as meninas de antes de nós gravar aqui falar nesse vídeo as meninas elas têm muita vontade de trabalhar de elas já são muito interessadas em estudar né você vejo todos vocês no interesse enorme de estudar né e agora vocês falaram nos vídeos atrás vocês queriam fazer pastéis né quem é tanto de vocês que tem vontade de aprender a fazer pastéis é vocês duas vocês duas né então essas duas pessoas seria quanto mais gente seria mais forte serviço ditado então são duas pessoas querendo a Fátima e a nossa amiga Cristina querendo ter uma renda em casa eu já tava falando para elas aqui eu já conversei com a nossa amiga Luzia dos Bolo que ela vem ensinar vocês viu dizer para nossa amiga Luzia dos Bolo muito obrigado né para ela disponibilizar a ensinar vocês que maravilha mas primeiramente é que eu não vejo a hora de alguém mandar alguma coisa para vocês porque para a gente iniciar fazer um trabalho tem que ter as ferramentas aí eu vejo vocês falando só que não tem o material vocês acham que o material só é é as massas é os os recheios mas não é tem que ter as ferramentas né essa ferramenta a dona Cristina já apontou para a dona Cleodiane vai ficar por conta da dona Cleodiane aí nessa hora nossa amiga dona Cleodiane fica perreada né porque não vai saber o que vai saber o que é mas eu tenho certeza que as nossas amigas vão dar um apoio para vocês viu já deram muito apoio para essas pessoas que querem trabalhar e eu também eu fico feliz de saber que vocês também querem trabalhar vocês querem ter uma renda em casa vocês querem comprar o chinelo de vocês com o dinheiro de vocês mesmo já pensou que que chique aí você vai no comércio escolhe eu quero dessa cor eu quero assim já pensou que maravilha a Samara vai vai fazer vai ficar na parte da venda né Samara não o dinheiro ela é só a venda o dinheiro é para vocês né olha eu meus amigos e minhas amigas a gente vai iniciar aqui esse vídeo de recebido esse vídeo de recebido para casa com certeza as meninas sabe quanto tem caixa que a gente falou no último vídeo ó mas os nossos amigos amiga sabe eles não perde um vídeo e anota tudo viu e dizer muito obrigado ó eu quero avisar também para os nossos amigos se você não viu sua encomenda passar aqui que já tá por mais de 10 dias ou até mais né que você não viu e você entra em contato comigo pergunte o que tá acontecendo né porque às vezes as pessoas ficam lá preocupada a gente também não gostaria de de dar a preocupação saber porque muitas pessoas dizem assim será que o dinheiro caiu lá no pix mesmo que o chico me o que eu mandei para ele muitas pessoas ficam se perguntando mas a gente gravamos aqui a nossa realidade então a realidade é essa se você não não viu sua encomenda passar aqui vamos entre em contato comigo se faz com mais de 10 dias entre em contato comigo ou espera o próximo vídeo vamos lá e eu quero aqui dar um recado que vem da nossa amiga fátima vende mandou 50 reais a nossa amiga da cidade de paulista pernambuco muito obrigado a nossa amiga fátima de paulista pernambuco dizer muito obrigado aqui está o comprovante já estão as anotações atrás aí já já eu vou pedir de volta porque aí foi a gente vai deixar com vocês essas anotações e eu já tenho outra em casa certo dizer que tudo é gravado e tudo é registrado e vamos lá aqui eu quero dar um recado que vem do nosso amigo antônio da silva o nosso amigo antônio da silva de orston texa estados unidos o nosso amigo antônio da silva de orston tex estados unidos mandou para casa de vocês 350 reais muito obrigado 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 dizer obrigado de coração mesmo para essas pessoas estão aqui junto com a gente vamos lá vamos aqui dar um recado que vem do do nosso amigo albuqueque o nosso amigo albuqueque mandou 30 reais para casa da nossa amiga aquilo diane é para ajudar na casa o nosso amigo albuqueque a gente já passou dois vídeos ele sempre de chico não vim da encomenda espero que dê certo realmente estava anotado mas a gente vem para cá e esquecendo mas está aqui está entregue e já está no caixa contabilizado viu obrigado obrigado esse vídeo para recebido para casa se você não viu sua encomenda aqui é nos próximos vídeos e vamos lá aqui a nossa amiga a eleninha nossa amiga eleninha do maranhão mandou 20 reais obrigado 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 a gente é muito grata ai Maria que trabalho que trabalho maravilhoso fazer um trabalho desse é bom demais fazendo bem é aqui é o nosso amigo josé e o zildo e zildo nosso amigo josé e zildo de brejo brejo da é o que da a madre o nosso amigo zildo de brejo da madre de da madre de deus pernambuco dizer muito obrigado nosso amigo zildo obrigado 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 obrigada obrigada a todos estão todo mundo é é bocejando eu tô todo mundo tô com fome mas é quase sem almoçar não né já é mais de meia é quase 12 horas né é isso aí quase 12 horas cheguei aqui hoje foi um dia que vem para cá tarde né meninas você viu que eu vi tarde hoje que tem muita coisa para me resolver é isso aí é o Alexandre o nosso amigo Alexandre Romeu o nosso amigo Alexandre Romeu mandou 100 reais muito obrigado muitíssimo obrigado eita que maravilha tá todo mundo esperto vamos lá vamos aqui da o nosso amigo do nosso nome do nosso amigo Paulo o nosso amigo Paulo Móveis o nosso amigo Paulo Móveis da cidade é muito obrigado nosso amigo nosso amigo Paulo Móveis muito obrigado ele na cidade que eu não 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 descobri a cidade do nosso amigo aqui ó no próximo vídeo que a gente vai estar falando nosso amigo Paulo Móveis de Rio Grande do Norte aquele abraço aquele abraço aquele abraço aquele abraço aquele abraço abraço vamos lá aqui é o nosso amigo Alex o nosso amigo Alex Romeu ele mandou é mandou cem reais para casa nosso amigo Alex Alex você acha bonito o nome Alex é bonito o nome é muito obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado aqui é bom que a gente tem quem vai passando na rua né tá fazendo bastante calor na nossa região a nossa amiga Maria Rosa nossa amiga Maria Rosa mandou 50 reais nossa amiga Maria Rosa muito obrigado nossa amiga Maria Rosa aquele abraço mandou 50 reais são pessoas que não vem hora de de cobrir a casa de vocês e para vocês ter um banheiro em casa para banhar para banhar aqui você nem se preocupa para fazer banheiro em casa porque também não tem água né então agora do posto quem sabe que vai ter água vai ter água e vai ter um banheiro mas precisamente vamos torcer que tem um banheiro na casa de vocês é a nossa amiga Larissa de Salvador Bahia mandou 20 reais nossa amiga Larissa muito obrigado muitíssimo obrigado é a nossa amiga Ana Duacre Ana Domре a nossa amiga Ana Duacre a nossa amiga Ana Duacre mandou 10 raios para casa de vocês muito obrigado a nossa amiga Ana Duacre aqui a nossa amiga anônima, a nossa amiga, você sabe o que é anônima, sabe? Não. Você não sabe o que é anônima? Não. Nem você, Fátima. É que a pessoa não quer ser conhecida, ser reconhecida. Exatamente. As pessoas não querem ser identificadas. Então, quando a gente falar assim, a pessoa anônima, a pessoa que não quer ser identificada, por algum motivo ela tem que não quer ser identificada, né? A gente quer agradecer, mas de qualquer forma a gente agradece as pessoas aqui, porque a gente nesse trabalho, a gente fala muito nesse nome, pessoas anônimas. Pessoas anônimas é que mandam e dizem assim, olha... Tem muita gente que diz assim, eu quero mandar ajuda, Deus é quem sabe, né? Só saber que Deus sabe, ela já está feliz. Você entendeu? Dizer que é um trabalho que a gente faz. A nossa amiga anônima, ela é de Goiânia, Goiás. A nossa amiga anônima de Goiânia, Goiás, ela mandou para a casa da nossa amiga, a casa das nossas amigas. Ela falou aqui, casa de Samara, Cristina e Fátima. Ela falou desse jeito, né? Casa de Samara e de Cristina e de Fátima. São pessoas torcendo muito por vocês, que querem você na casa dela. Ela mandou para a casa de vocês 890 reais. Aqui está, 890 reais. Obrigada. Diz só, Chico, não vejo a hora de fazer uma casa dessas meninas, viu? Tirar dessa casa aqui, casa de pau a pique, e breve na casa de alvenaria, viu? Menina, eu quero um papel que eu lhe dei primeiro aí para nós falar. Isso, aqui está as anotações. As anotações que a gente... Isso é a nossa maior... É a nossa prestação de conta, exatamente. Todo vídeo que a gente vai falar, a gente vai falar dinheiro que está em caixa e de onde vai ser gastado, certo? Dizer que aqui ainda tem ainda uma nota para a gente pagar desse dinheiro, que é os 10 sacos de cimento e as 3 trelices, que hoje eu ria para cá, mas eu já saí tão tarde de casa. Dizer que essas meninas moram... Eu acho que deve estar aqui uns... Bem distante da nossa cidade, né? Aqui já é município de outra cidade. Aí eu saí meio atrasado, que eu já estou aqui mais do meio dia, e eu não fui na loja para pagar essa conta, mas eu vou na próxima loja, a gente vai pagar essa conta, e por enquanto a gente vai falar o dinheiro que tem em caixa. No último vídeo... No último vídeo ficou em caixa 4.105 reais, certo? No último vídeo. 4.105 reais. Agora, esses recebidos de hoje totalizaram em 1.770 reais. Eita, que maravilha, viu? Em 1.770 reais. Dizer que agora vocês têm em caixa 5.875 reais. Eita, que maravilha, viu? O teto dessa casa das meninas estão custando 4.500 reais. A madeira mista, viu? A madeira mista está custando 4.500 reais, né? É o teto da casa. As telhas, eu não sei quantas é, quantas telhas vai pegar ainda, que eu não vi a soma. Mas os pedreiros, os pedreiros me falaram que vai custar aí mais ou menos quase 3 milheiros de telha, né? Porque foi aumentado um cômodo depois, né? Né? Vocês ficaram alegres, foi? É só porque eu disse obrigado. É, é? Sabe porque você disse obrigado? Então, rindo de você. Rindo da Samara, né? Isso é normal. É normal, lógico. Falar obrigado, porque esse trabalho, eu não falo nem obrigado, é gratidão. Gratidão por essas pessoas, viu? O que estão mandando, hein? Está embalando o menino. E vamos que vamos. Vamos lá. A gente vai ver agora, a gente vai comprar, provavelmente a gente vai comprar logo as telhas, viu? A gente vai comprar logo as telhas e depois a gente vai comprar as madeiras, porque as madeiras a gente já compra e quer logo receber, né? E as telhas a gente pode comprar e receber e deixar no pé da obra aí. Certinho. Você entendeu? Aí entra depois, entra as madeiras, a parte das madeiras. Verdade. Certinho? Certinho. O que foi, Fátima? A parte alegre. Só porque eu disse obrigado. É. Eu conheço pessoas que agradecem assim, com a nossa felicidade, assim, dando risada. Sorrindo. Sorrindo. Outros choram, outros dão risada. É assim, a vida é assim. Todo mundo tem esse jeito de agradecer. Aí a nossa ela é muito emocionada. Outros emocionados, né? Nossa amiga que eu vou diante. Pois é, aqui está, meus amigos. Olha, vai ficar no caixa 5.875 reais. No próximo vídeo, a gente vai falar quanto foi gasto e a gente vai comprar também as telhas, viu? E a gente vai dizer assim, quanto foi as telhas e a gente vai pagar a nota que tem lá, tá bom? Também, tá bom. Agradecemos imensamente por ter pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, viu? Pessoas que também, muitas pessoas torcendo por vocês, vocês vêm conseguir a casa de vocês. E a gente desse lado também torcendo, mostrando a nossa transparência, a nossa honestidade. O esforço, né? Para ajudar a gente. O esforço. A gente trabalha todo dia para fazer exatamente isso. Eu mando aquele abraço para a dona Renata, em Parnaíba, os todos dela, viu? As minhas amigas, todo mundo que está me assistindo. Eu também. Estou mandando. A Samara, um abraço para ela. Eles mandaram roupa para você, foi? Foi. Mandaram roupa. Eu mando muito obrigada por as roupas, viu? Eu gostei muito que ela mandou. Aí eu fui lá em Parnaíba, mas eu não vi ela, viu? Mas quem sabe agora, amanhã eu vou e posso ver ela. A nossa amiga Cleodinha já vai voltar amanhã de novo para Parnaíba. Falar mais uma vez com o médico, acho que é só falar com o médico mesmo, né? É só uma avaliação, né? É avaliação. Como é que está a cirurgia. Aí eu volto. Meus amigos, muito obrigado. Olha, vou falar mais uma vez. Tem um número na chave do PIC, tem um número da chave do PIC na descrição dos vídeos. Se você quiser fazer o PICS para ajudar essa família, ou mais rápido a casa delas, ter um banheiro em casa, nós vamos cobrir a casa, botar pisos, os pedeiros já estão se perguntando todo dia. Chico, que dia a gente vai botar o teto da casa das meninas? A gente não sabe ainda, né? Mas a gente está trabalhando, a gente está providenciando. Valeu, meus amigos. Se inscrevam no canal e vamos compartilhar esses vídeos, né? Para chegar em mão de pessoas que têm vontade de ajudar o próximo, viu? Eu estava assistindo o vídeo do café. Você vai assistir? Eu estava assistindo. E é isso aí. Muito bons os vídeos do café e também o café é muito bom. Por onde a gente passa, todo mundo impedindo esse café, eu quero falar aqui nos vídeos, que foi só, ô, Chico, me arruma um pacote daquele café. O nosso amigo, o nosso amigo Gilberto, ele mandou, ele disse, ô, Chico, eu gostaria de mandar mais café para ir, mas como o frete pelos Correios se torna sendo mais caro do que o café. E eu mando um abraço para ele, viu? O nosso amigo Gilberto do café Três Colher. Ele disse que gostaria de mandar mais café, porque por onde a gente fala, todo mundo perguntando, Chico, você vai me dar um pacote de café? e não sei se vai dar para todo mundo, porque realmente o café foi pouco. E as pessoas também falando em São Paulo, Chico, eu também quero tomar desse café, o que é que eu faço? Eu não sei se nos comércios de São Paulo vai ter, mas quem sabe, né? É procurar, né? Valeu, mas sei que em Goiás tem, é a fábrica do café em Goiás, três colheres, dizer muito obrigado e breve mais vídeo. Valeu, 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 valeu. valeu.